Fala meninos e meninas do Baraka Games, beleza com vocês? Estamos aqui no PUBG, no bairro da Lightspeed que atualizou né, que ficou cerca de 9 horas fechado E veio a atualização, e a gente vai conferir por aí galera, o que a galera mais viu aí Que não foi alguns arrombes, alguns bugs que eles arrumaram, pouca coisa que a gente quase não notou aí E foi a tradução para português, finalmente veio para português Mas muita gente achou que é desnecessário assim, podia colocar o outro mapa, fazer mais coisa Do que só atualização para português, sendo que a gente já jogava normal, de boa né Então, vamos lá para o jogo, vamos dar uma testada aqui Dar uma testada, do Baraka Vamos dar uma testada aqui, para a gente ver como é que ficou o jogo, beleza? Opa, aqui está, rodando liso já estava né galera O gráfico está no máximo aqui, está bem bonito Vamos ver se a gente, se a gente consegue Eita, vai carai Só os BR aqui, doido Só os BR aqui na loucura mano Vai, 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 toma na boca, toma Toma, 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 toma Vamos subir no avião Está tudo em português agora galera, se vocês já estavam esperando aí, está em português para jogar Já pode jogar, já pode jogar, que está em português, beleza? Download na Play Store, no Brasil Os caras estão que falam aqui, microfone aqui, tem como você abrir e tal Ah tá, eu entrei no squad aqui Fala aí, seus boca de lajota Estão me ouvindo, seus boca de lajota? Vamos ver Deixa eles, deixa eles, vamos tentar jogar aqui um jogo liso Vou dar uma mutada aqui para eles Não perceberam né, que eu estou gravando E não trolar Bora Pulei Bora com eles, vamos dar uma esticada lá para frente Tá Esticadinha Depois nós caí Ixi, tem a galera caindo aqui hein E eu sou o primeiro da turma Que estou chegando aqui Tempão chique Vamos, vamos, vamos Cai Agora vamos, já vamos Vamos meter o louco para baixo aqui Para a gente cair logo aqui E ver de qual que é O jogo está bem liso, bem normal Eu vi uma galera reclamando e falando que depois da atualização está travando Mas não sei, pode ser o seu celular Aqui para mim está normal, beleza Opa, já caí aqui com Um cara aqui Eita, já caí abrindo a porta hein Que isso Ó Vamos pegar aqui e tal Agora não tem nada, nada Vamos pegar uma granada Pegar uma pistoleta Opa Pistolinha Não presta para nada né Melhor que sem arma Vamos ver aqui Já tem um Copa shops Um colete Tem uma mira Tem bala Vou pegar essa bala não Vou pegar aqui Só de pistola é tenso mano Só de pistola Aí está de zoeira com a minha cara Vamos ver aqui Vamos ver as vezes aqui nessas casas Que tem alguma coisa Ninguém entrou Vamos caramba Ai caramba Nossa galera Deu um lag Ah, eu estou com um ping alto ali Não sei o que houve com a minha internet não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mochilinha nível 1 A miada aqui Pelo menos uma 1 Tá, de boa Vamos lá para fora Achar os caras Vamos lá para fora Achar os caras Ver de qual que é Ainda parece que tem boot Tá galera Ainda parece que tem boot Então Por enquanto que não encher mesmo Eu acho que eles vão estar sempre colocando uns bootzinhos A galera comentou Eu vi a galera comentando que ainda tem um pouco de boot Não me igual antes Mas tem Cadê Cadê esses tiros Vamos ver se eu acho aqui Eu estou com Eu estou com uma galera aqui Até o Jamal Devil Devilau E o Jorginho Top Ali Aquela era boot Eu acho que era Não sei Vamos ver o que ele tinha Acho que não tinha nada Boot geralmente Não tem nada Nada Nada, nada, nada Exatamente nada Cadê esses caras Doido Só o tiro com o vento solto Pistola Mais um Vamos dizer Está branca Vamos vestir Só para ficar chavosinho Eita Parada Essa base Essa Essa treta aqui Mano É possível Que eu não vou achar Ninguém aqui Subir aqui na igreja Vamos ver o que tem aqui Com certeza Já veio Já veio Gente Né mano Opa Achei aqui Um Uma bagaça Aqui Opa Ele já está melhor Agora já ficou melhorzinho Um pouco Estou com Zero Abates 79 Vivos Cadê Que aqueles caras Caiu aqui Será que meus parceiros Todos já mataram Eles Essa frente Fira Eu podia trolar Um deles O botão do baraco Está muito grande Eu perco Para andar ali E já Já atiro Ó Está massa Está massa Os gráficos Estão bonitos Será que nós vamos Ganhar essa Está massa Só equipe Aqui Mostra Eles são equipe Eu estou aleatório Cadê Esses caras Como é que já foi Luteado Aqui Mano Oh Me ajuda Ae Jimmy Me ajuda Ai Cara Aqui Aqui Ai Ai Saiu correndo Saiu correndo Saiu correndo Aqui tem Cara aqui Isso Era Booty Acho que era Booty Essa Porra Ali Não Ali Boa As As Eu falei Que Era As Eu falei Vezes Não era Nada aqui De bom O jogo está bacana Está massa De jogar Como você Já Conhece O jogo Já é Bom Para caramba Agora está Em português Servidor ENA O ping tá, agora o meu baixou Tá 192, 150 Fica variando Tá bacana, caindo com BR Tá massa mano, vale a pena jogar aí Pra quem não conhece o jogo Acho que a maioria já conhece Falta 60 Cara vivo, velho, cê é louco Seja que não é tão na safe Aqui tá de boa Ó o bugzox, vou pegar o bugzox Vou pegar o bugzox Vou entrar Bora Bora, bora, bora Ai Ai, 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 aonde, onde, onde, onde Ai, cara Vou salvar, vou salvar, vou salvar Meus amigos que estão dando a cobertura Eu vou salvar ele Cadê esse cara, cadê, 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 cadê Será que era amigo daqueles outros lá, velho? Eu tenho um granado, eu tenho um granado Era amigo daqueles caras lá, mano Ele tá dentro da casa, velho Tá cercado, tia A polícia já te cercou Desce com as mãos pra cima e vê que cê tá cercado, mano Tá cercado, vagabundo Toma, vagabundo Cê respeita, moleque Vagabundo Desgraçado Que rodei pul É, eu tô sem bala, mano Tô sem bala, velho Tô sem bala, tio Só matando os caras, hein Que isso Meu time tá bom Ué Vamos dar as voltas aqui Opa Tô gravando o vídeo, o cara deu fall agora, hein Valeu Não sei nem quem foi Aí, aí o cara aí Ô, que isso Que isso Ó o cara ali, ó o cara ali, doido Aqui não Comigo é assim, fi Escreveu, luleu, pau comeu Atropelei mesmo Lá, 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 lá Sai, sai, sai Isso aí é peleia Tudo player, galera Sai fora, seus bandos arrombados Ai, ai, ai Tem mais cara aí Tem que me curar Matei dois Que isso, hein Meu time aqui é bom Vamos ver o que aqueles caras ali tinham Médicos e tal Amida 4x Amida 7,62 Vale 9mm Ok, aí 16, 9mm E pá e tal Tá bem Tá bom Tá chavoso Tá bacana É isso Mesmo Tá bom Que isso Tá muito bom jogar no S8, velho S8 Plus O do Baraka Roda lisinho E a jogabilidade é muito boa, velho Então, galera É isso aí É só mais um teste pra vocês Beleza Mostrando aí Realmente mudou aí Mais A questão Da tradução Beleza Se você não quer perder vídeos como esse Ou lives completos Vídeos completos Isso aqui é só um demonstrativo Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta aí embaixo o que você achou Se você já tinha visto Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.